Olá, tudo bom? Nós estamos acostumados a três etapas temporais. Não estamos? Passado, presente e futuro. Para muitos, é praticamente possível não separar tais etapas, uma vez que, pelo menos neste agora, não temos tecnologia para viajar no tempo. Só que, indiferente a isso, já podemos estar vivendo o futuro junto com o presente e o passado ao mesmo tempo. Parece loucura, não parece? Mas há teorias que afirmam isso. Bom, cuidado para não fritar seu cérebro depois de hoje. Combinado? Então vamos lá. Como nós, humanos, nos relacionamos com o passado, o presente e o futuro? Bom, desde os primeiros anos lá na escola, aprendemos alguma coisa sobre o tempo por meio dos verbos, ou melhor, os tempos verbais. Isso porque eles são trabalhados entre os tempos principais, que são o pretérito, que é o mesmo que passado, o presente e o futuro. Mas também são incluídas, dependendo da língua em que estão, algumas variantes entre estes tempos. Por exemplo, na língua portuguesa, temos não só o tempo pretérito, como também o pretérito imperfeito. Não só o futuro, como também o futuro do pretérito. Mas calma, não estou aqui para lhe dar uma aula de língua portuguesa. Estamos aqui para discutir algo muito mais amplo. E por que não dizer complexo do que os tempos gramaticais? Bom, então respondendo de forma simplificada a questão anterior, sobre como nos relacionamos com as três etapas, ou fases temporais, pode-se dizer que o passado passado representa tudo aquilo que já fizemos, mesmo que milésimos de segundos atrás. O presente é o que fazemos agora, neste exato momento que você me ouve dizer agora. E o futuro é o que ainda vai acontecer do próximo milésimo de segundo em diante. Nos acostumamos tanto a essa questão, que além de termos nos feito reféns dessas três fases, o máximo que conseguimos fazer de diferente com elas é romantizá-las. Mas, ainda assim, somos reféns do tempo. Sir Arthur C. Clarke, inventor e escritor britânico, falecido em 2008, foi um homem do futuro em todos os agora que ele viveu. Foi por meio de conceitos imaginados por ele que foi possível dar vida aos satélites de comunicação e defesa. Neste sentido, sua contribuição de maior importância foi o conceito de satélite geoestacionário como futura ferramenta para desenvolver as telecomunicações. Ele propôs essa ideia no artigo científico intitulado As estações de foguetes podem fornecer cobertura de rádio mundial, publicado na revista Wireless World em outubro de 1945. A órbita geoestacionária também é conhecida desde então como órbita Clarke. Bom, o fato é que o Sr. Clarke possui algumas citações em relação às fases temporais, que para um leigo poderia parecer loucura, mas, se nos aprofundarmos no tema, perceberemos que isso pode ser uma boa fonte de estudos. Uma das citações de Clarke, e que meio que brinca com o tempo, foi, o futuro já não é o que costumava ser. Há diferentes leituras detalhes nessa frase, e uma delas nos diz que, ao chegar em determinado ponto do presente, ele percebeu que não era nada daquilo que ele imaginava que seria quando era mais novo. Em uma reportagem feita com Clarke em meados dos anos de 1980, ele disse que o presente não existe, pois tudo viaja no tempo e no espaço. O raciocínio do escritor seria mais ou menos assim. Quando você ouve uma voz ou um barulho, é porque já aconteceu, correto? Esse som, mesmo que tenha sido ouvido milésimos de milésimos de segundo, logo depois de ter sido provocado, está no passado. Quando você olha para algum objeto, aquele print que seus olhos fizeram, saiu da superfície que o reflete e viajou até seus olhos, ou seja, percorreu um espaço espaço X e levou algum tempinho, mesmo que ultra rápido, para chegar à sua visão e ser processado pelo seu cérebro. É o que acontece quando você olha para o Sol. Aquela imagem que você acabou de ver viajou 150 milhões de quilômetros e demorou oito minutos para chegar até seus olhos. Você sabia disso, não? E isso quer dizer que essa imagem do Sol não é do presente, mas de um tempinho atrás. O mesmo pode ser dito para qualquer coisa que você tenha em seu campo visual ou auditivo, porque som e luz viajam pelo espaço e tem um tempo para percorrer até se dissipar. O nosso relacionamento com o passado talvez seja menos complexo, até certo ponto, do que com o futuro. E tomando a ideia de Clarke sobre sua não existência, com o suposto presente, o passado, como dizem, passou. E tudo o que fizemos, com certeza, colaborou para o nosso agora, que da mesma forma colaborará para o nosso daqui a pouco e assim por diante. Em suma, forma, nos acostumamos a lidar com as medidas empíricas do tempo, segundos, minutos, horas, dias e assim por diante. E aprendemos que o que plantamos no passado estamos colhendo agora e o que estamos plantando agora colheremos no futuro. Essa é a forma com que lidamos com as três fases do tempo e apesar de não sabermos o que poderá acontecer acontecer daqui a um minuto, estamos sempre nos esforçando para chegar lá sãos e salvos. E quanto a nossa percepção de tempo, como lidamos com ela? Para diferenciar sobre o que acabamos de ver, a nossa relação com o tempo e suas três fases, passado, presente e futuro, nada tem a ver com a percepção que temos do tempo, certo? Veremos que são coisas diferentes. Olha só, na verdade, a experiência humana não é baseada simplesmente numa série de acontecimentos, mas em uma série de mudanças sobrepostas. A duração de um programa de rádio, por exemplo, pode ser combinada com a de um café da manhã, ambos inseridos no período mais longo de uma viagem aérea. Os seres humanos sempre tiveram essa coisa de tempo na cabeça. Desde os tempos antigos, as pessoas tentavam entender o que é esse tal de tempo e como ele se encaixa na realidade. René Descartes, lá nos anos 1500, começou a questionar de onde vem essa ideia de tempo. Depois veio o senhor Emmanuel Kant, nos anos 1700, que disse que o tempo não é algo que podemos pegar e tocar, mas só uma coisa que sentimos dentro da gente. Depois disso, no século 18 e 19, outros filósofos tentaram explicar o tempo, dizendo que é tipo a nossa mente, juntando percepções que a gente teve uma atrás da outra. Então, lá em meados do século 19, a psicologia começou a dar uma espiada nisso tudo. Começaram a fazer experimentos para ver como as pessoas percebem o tempo e como isso se relaciona com o tempo que a física mede, ou seja, percepção versus medida física. Primeiro foi Gustav Theodor Fechner, quem começou com essa ideia de ver como a gente percebe o tempo. Depois disso, os psicólogos começaram a olhar não só para os adultos, mas também para as crianças e até para os bichos. No início do século 20, Ivan Pavlov fez algumas experiências e, com a ajuda dos seus alunos, concluíram que a percepção temporal é possível graças a estímulos e externos. Bebês e animais domésticos, por exemplo, não têm consciência do tempo físico, estabelecido pelos relógios, que vão determinar os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, e assim por diante. Vamos chamar isso de tempo do calendário. Mas devido ao estímulo normalmente provocado por terceiros e a periodicidade em que comem e dormem, eles já possuem uma percepção do momento em que precisam chorar pela mamadeira, no caso do bebê, ou latir e pular no tutor, no caso de um cão doméstico, por exemplo, quando quer dizer, já não está na hora da minha comidinha não, eu estou faminto, olha a hora. O estímulo provocado por terceiros, no caso dos bebês e dos animais domésticos, está na ação dos pais e tutores em levar periodicamente comida para o seu bebê ou para o seu animal doméstico. Isso sendo feito todos os dias acaba gerando uma percepção temporal nos seres que não conseguem ter uma relação com o tempo do calendário. E nessa percepção não existe passado, presente e futuro. Está tudo misturado. Mas veja bem, com o tempo a criança saberá. Ao chorar, ela tem uma resposta imediata aos seus desejos. Então ela poderá usar esse artifício para diminuir o período tudo entre uma mamadeira e outra. Os cães domésticos usam seu melhor artifício, que é latir, quando percebem que é o momento certo para o seu tutor levá-lo para passear. Claro que ele não olhou para o relógio da parede, da sala, para dizer-lhe que está na hora de passear. Em seu instinto, ele tem a percepção de que nos dias anteriores, em um dado momento ou situação, ele foi levado para passear. Digamos que seu tutor saia com ele todos os dias entre 19 e 19 e 30. Não demorará mais que três dias para que este cachorro comece a pedir para passear, por volta do mesmo horário, mesmo ele não sabendo que horas são. Mas ele tem a percepção do tempo, do momento. Alguns filósofos e cientistas sugerem que o tempo é linear, ou seja, que o passado aconteceu, o presente está ocorrendo agora e o futuro ainda está por vir. Nessa visão, as três partes sequenciais e distintas. Por outro lado, há perspectivas mais complexas, como a teoria da relatividade de Einstein na física, que sugere que o tempo é relativo e pode ser percebido de maneiras diferentes, dependendo da velocidade e da gravidade. De acordo com essa teoria, passado, presente e futuro podem não ser tão distintos quanto parecem e podem até mesmo se misturar de certas maneiras. Além disso, em algumas tradições espirituais e filosóficas, como o budismo, a ideia de que o tempo é uma ilusão é discutida. Segundo essas perspectivas, o presente é tudo o que realmente existe e o passado e o futuro são conceitos mentais criados pela mente humana. Bom, vamos agora ver como seria a percepção temporal de um prisioneiro hipoteticamente isolado em uma solitária escura. Primeira coisa, na ausência de estímulos visuais, sonoros e táteis, a pessoa pode perder a noção do tempo, pois não há eventos externos para marcar a passagem do tempo. A solidão pode fazer com que os dias pareçam se arrastar interminavelmente. A falta de interação social e estímulos emocionais pode tornar a pessoa mais consciente do tempo de uma maneira negativa, aumentando a sensação de isolamento e desespero. A escuridão constante pode confundir ainda mais a percepção do tempo, já que não há distinção entre dia e noite. Isso pode levar a uma desorientação temporal, onde os ciclos naturais do corpo são interrompidos. O ambiente de uma solitária, especialmente se associada a condições de confinamento forçado, pode levar a altos níveis de estresse e ansiedade. Isso pode distorcer ainda mais a percepção do tempo, tornando os períodos de confinamento ainda mais angustiantes. Usamos o exemplo da solitária, mas poderia ser uma pessoa perdida em uma ilha, por exemplo. Se ela não possuir itens como relógio ou um celular, para saber as horas e os dias, em pouco tempo ela estará como o prisioneiro da solitária, com diferenças notáveis, claro, mas também acabaria se perdendo entre passado, presente e futuro. Quanto maior o tempo de isolamento, maiores as chances de haver esse desligamento entre tempo físico e a consciência que se tem dele. Isto é, mais perdido no tempo, o ilhado ficaria. Até o momento, temos como padrão que o passado é algo que se foi, o futuro ainda não existe, e o agora acabou de passar de tão efêmero que é. Mas, e se o tempo for algo completamente diferente disso? Vamos pegar um modelo como exemplo. Um desenhista famoso faz diversos desenhos, digamos temáticos, em dez folhas diferentes, tudo na mesma hora. Ele fazia alguns traços em uma das folhas, ia para outra, fazia mais alguns traços e assim por diante. Em cada folha um tema e uma situação diferente. Enquanto ele desenhava, alguma coisa nova ia surgindo nas folhas, pertinente a cada situação. Bom, depois de finalizados todos os desenhos, junta-se as folhas e então obtém-se um bloco contendo situações diferentes, com histórias e períodos diferentes, pois cada situação ocorre em um tempo independente do outro. Algumas situações dos desenhos ocorreram à noite, enquanto outras pela manhã e também à tarde. Então, ok. Ao juntarmos todas essas folhas em um só bloco, iremos notar que o passado, o presente e o futuro são igualmente reais e existem ao mesmo tempo. Por mais que juntar os três tempos ao mesmo tempo pode parecer loucura, não é isso que diz a teoria da relatividade de Einstein. Falando de uma forma mais simples, a relatividade diz que o tempo e o espaço não estão separados, mas formam um espaço-tempo conectado. Quando você se move pelo espaço, também está se movendo pelo bloco. Isso significa que o tempo passa de maneira diferente para pessoas diferentes, dependendo de como elas se movem pelo espaço, em relação umas às outras. E isso também significa que o que alguém percebe como agora é um corte específico ao longo do bloco. Um corte que dependerá de quão rápido estão se movendo. Então, o que você pensa ser agora é realmente apenas o seu agora. Existem muitos agoras diferentes no universo, e todos eles são igualmente reais. Isso também significa que não há passado ou futuro universal. Para explicar melhor, imagine três naves alienígenas que estejam a um milhão de anos-luz de nós. A nave 1 está parada em algum ponto, enquanto a nave 2 está se distanciando de você a uma velocidade de 30 km por segundo. E por fim, a nave 3 também está em movimento, vindo em sua direção na mesma velocidade. Bom, agora vamos imaginar também uma internet cósmica, que permite a cada uma destas naves contactar a Terra. A nave 1, por estar estacionada, estaria se comunicando com você, no seu agora, no seu momento presente. Isto é possível porque tanto você quanto a nave estão experimentando o mesmo momento. Já a nave 2 está se distanciando, movendo-se de maneira diferente através do bloco de tempo. Ou seja, o agora da nave 2 é diferente do seu. Segundo a teoria da relatividade, a tripulação desta nave poderia se comunicar com pessoas dos anos 1920, aqui na Terra. Já a nave de número 3, que vem em sua direção e também a uma velocidade estonteante, move-se a um ângulo oposto à segunda. Portanto, ela estaria experimentando um outro agora e pode se comunicar com a humanidade do ano de 2124. Afirmar qual desses agora é o correto não é a coisa simples. A relatividade é baseada em um poderoso princípio, que é o da democracia cósmica. O fato de que o ponto de vista de todos os observadores do universo é igualmente válido. Todos esses agora têm que ser igualmente reais. E se isso for real, falar que passado, presente e futuro coexistem e acontecem no seu agora pode não ser um delírio. O universo não é um amontoado de coisas que vão acontecendo e evoluindo através do tempo, mas sim um bloco estático e único, onde passado, presente e futuro coexistem e são reais. Para trazer um pouco mais próximo do nosso entendimento, vejamos o seguinte. O nosso ano é composto por 365 dias, correto? Ou seja, a Terra gasta teoricamente esses dias todos para dar uma volta completa em torno do Sol. Não muito longe daqui temos Marte, que para completar o mesmo ano demora quase o dobro, ou seja, 687 dias para dar essa volta. Quer dizer que o tempo de um ano aqui não tem nada a ver com um ano em outro lugar. Quem dirá em outras galáxias? Ou quem sabe outros universos? Sendo assim, se os tempos estão entrelaçados e coexistem, significa que o futuro já está escrito? Na prática e na concepção humana não é bem assim, mesmo porque nós mesmos é quem podemos moldar nosso futuro de acordo com o que fazemos agora. E se a pessoa teve um passado ruim, não quer dizer que por isso ela tenha que ter o mesmo presente ou um futuro ainda pior. Tudo depende do que fazemos no agora para termos uma resposta daqui a pouco, ou dentro de alguns dias, meses, anos, enfim. Futuro no futuro. É isso. O que você acha? Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!